Na última temporada esteve o número 1º que foi a portuguesa e acho que fui super. Olha, o grande defesa do Thiago. Meu Deus, muito bem trabalhado pelo Moslavatsch, acho que era ele. E depois muito está bem o Thiago a sacar a bola. Olha, meu Deus, também o Kozmanovic, também não se está a ficar nada atrás. Meu Deus, grande defesa, muito bem trabalhado pelo Filipe Monteiro e depois Kozmanovic a dizer Oh Thiago, és bem notares entre os postos? Olha, toma-lá que eu também estou, muito bem. Kozmanovic, Dominik Kozmanovic.